Música E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de linda Nesse posto de olhar Não existe eu, não sei que eu não sou verdade Sem o senhor Amém Meu Deus do Pão Meu Deus do Pão Meu Deus do Senhor Meu Deus do Pão Que eu não amo Alta espécie de alegria Tanto sonho Seu dia do Pão Meu Deus 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 do Pão E foi por isso que você me conquistou Música 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 É meu berguça